Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Calma Moreira, criador da série Raptor de Rex e eu vim trazer finalmente a parte 6 dos bastidores. E eu também trouxe aqui pra lista 5 personagens também. Depois de um tempão sem bastidores, decidi finalmente voltar. 1. Indoraptor Mesmo que eu tenha me inspirado nele, não, eu não tô falando do Indoraptor de Jurassic World. Eu tô falando do Indoraptor da série, que na verdade é o pai da Indominus, por mais que vocês achem estranho. E o pior é que ele nem é Indoraptor de verdade, ele é só um Utahraptor com uma coloração parecida. Além dessa confusão toda, ele também é o pior inimigo de Raptor e T-Rex. Eu botei esse olho vermelho pra ele ter cara de que é do mal, e por pura coincidência ele foi o inimigo do para. Isso é revelado em um episódio da série. E a espécie do Indoraptor é simplesmente um Utahraptor austral mais só. 2. Tarbo Bem, o Tarbo é simplesmente um Tarbossauro, assim como o próprio nome diz, o que é algo muito óbvio. E em Tarbossauro eu quero dizer Tarbossauros Batar. Ou melhor, Tarbossauros Batata. Tá bom, desculpa deslegendário. Eu não sou muito bom com trocadilho. O Tarbo é um Tarbossauro verde que tem sua coloração inspirada no Speckles, o Tarbossauro. E ele é amigo de um Gorgossauro chamado Gorgo. 3. Gorgo O Gorgo é um Gorgossauro azul que tem sua coloração inspirada no Gorgossauro do filme de Caminhando com Dinossauros. Ele praticamente é o parceiro do Tarbo. Mesmo que o Gorgossauro tinha vivido na América do Norte, enquanto o Tarbossauro tinha vivido na Ásia. Mas se bem que temos um Tiranossauro Rex e um Velociraptor que são protagonistas dessa série. E eles são amigos de infância. Mesmo que as suas espécies não tenham convivido juntas. 4. Di... Brincadeira. Todos os Gilofossauros da série são figurantes. Não tem nenhum personagem que seja um Gilofossauro na série Raptor e T-Rex. 4. Ceratops Junior Bem, o Ceratops Junior é o filho da Trike com o Ceratops, como o próprio nome diz. E obviamente ele é um Triceratops, assim como seus pais. Ele tem praticamente a mesma coloração da mãe. 5. Mamíferos Bem, a série não tem só dinossauro. Também tem outras coisas, como por exemplo, mamíferos. Bom, tem mamute, tem tigre-dente de sabre. No caso, Smilodon. Tem Dimetrodon também, que é um parente dos mamíferos. E também tem um listrossauro de estimação que se chama Luiz. Bem pessoal, acho que eu vou terminando o vídeo por aqui. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o seu like.